Noite de gala na cidade de patrocínio, hoje será escolhida a representante que levará o nome de patrocínio a Rainha do Café 2023. Ao meu lado, Secretária Municipal de Cultura e Turismo, Eliane Nunes, que fala sobre a noite que acontece neste sábado, em especial, em um pontapé inicial para as festividades dos 181 anos da cidade de patrocínio. Boa noite. Boa noite, nós estamos iniciando as comemorações dos 181 anos de patrocínio com esse evento glamuroso que é a eleição da Rainha do Café 2023. Importante a gente destacar, e o papel da Rainha do Café, ela representa a patrocínio em todos os eventos aí, não só aqui da cidade, mas de toda a região. Sim, ela tem um ano de reinado, onde ela tem que conhecer do nosso produto, representar tantos nossos parceiros do café, representar patrocínio em toda a região, conduzir trabalhos sociais em prol da nossa comunidade. Então, hoje vai ser realmente esse grande evento que as ex-rainhas do café vão estar coroando a Rainha do Café 2023. Foi um momento, uma campanha dessas rainhas, onde arrecadaram aí produtos que vão ser doados às entidades. Sim, nós já entregamos, inclusive, para a casa do idoso, várias fraldas geriátricas, com leite de caixinha também, um número, quase de 3 mil produtos e itens arrecadados. Nós ficamos muito felizes e a gente espera que essa ação, né, do nosso evento da Rainha do Café, ela seja exemplo para todas as outras promoções que existem na cidade, que nós temos essa função social, né, todos nós. Sucesso para vocês. Muito obrigada. Tá certo, então conversamos com Eliane Nunes, secretária municipal de Cultura e Turismo, falando sobre esse evento que acontece na noite deste sábado, a escolha da Rainha do Café 2023. Repórter Newton César, Difusora 95 FM, tá ligado, tá informado.